Música Cauê Mena é transferido para quarto no hospital Marieta Konder Bornhausen. Lutador de MMA saiu da UTI, mas permanece desacordado. Ônibus do Emosc volta a Itajaí para coleta de sangue. Essa é a terceira campanha de doação realizada este ano na cidade. O veículo fica em frente ao hospital Marieta Konder Bornhausen até o fim da tarde de hoje. Em agosto, o veículo volta à cidade para mais duas campanhas. E depois da entrega das casas do loteamento Dona Mariquinha, a Secretaria de Habitação de Itajaí anuncia a edital de licitação para a reurbanização do bairro Nossa Senhora das Graças. A previsão é de que 219 casas sejam construídas. Segundo dia da greve, da Polícia Civil mobiliza cerca de 3 mil policiais em Itajaí. Apenas 30% do efetivo segue trabalhando conforme o que determina a lei. Governo e policiais ainda não entraram em um acordo e o movimento segue por tempo indeterminado. Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores realiza prêmio de jornalismo. As inscrições podem ser feitas até 1º de novembro. E neste ano, o tema escolhido é a educação para um trânsito melhor. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo, os comentários de Joaquim Lacerda e os destaques do esporte com Sérgio Mota. O Tribunal de Justiça Desportiva mudou a decisão. E o Marcílio Dias é o campeão do primeiro turno da divisão especial. Boa tarde, terça-feira, 30 de julho. O MCA Notícias já está no ar. Boa tarde, é muito bom contar com a sua audiência aqui pelo Canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site tvmca.com.br. Lembrando que se você quiser falar com a nossa equipe ou sugerir reportagens, é só ligar para a gente. O nosso telefone é o 346-6106 ou então 99630718. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico mcanoticias.tvmca.com.br. O ônibus do Emosc voltou a Itajaí para a coleta de sangue. Essa é a terceira campanha de doação realizada este ano na cidade. O veículo fica em frente ao Hospital Marieta até o fim da tarde de hoje. O tempo nem sempre colabora, ainda mais em pleno inverno. Mas uma boa ação não escolhe estação. Essas pessoas aguardam o atendimento no ônibus do Emosc, estacionado em frente ao Hospital Marieta. Seu Mário é doador há mais de 10 anos. O importante é atender o próximo. Eu acho que fica... As pessoas estão precisando da gente, fazer uma doação. E é uma coisa que não te custa nada. É só vir aqui e fazer essa doação. Cada um tem motivos específicos para doar. Pequena parte da população procura o atendimento. Ronei é doador e pela quarta vez vem ao ônibus. A doação é que tu estás doando vida, né? E quando estás doando vida, é um pouco da parte que tu pode fazer pela humanidade e pelo teu próximo, né? Elisabeth tem uma história que a motivou a ser doadora de sangue. Em dezembro de 2011, meu pai faleceu. Foi um susto, foi de repente. E cinco minutos depois que eu tive a notícia, tinham três enfermeiras ali atrás de mim, querendo me convencer a doar as córneas dele. E no momento, eu já falei que sim. Falaram que ia atrasar a liberação do corpo. Mesmo assim, eu aceitei. Aí elas me explicaram que salvariam sete vidas com as duas córneas do meu pai. Eu achei aquilo importante. Fui convidada a vir no hospital meses depois. Tive uma apresentação e eu vi a importância. Ele faleceu e ajudou sete pessoas. Eu tenho muita saúde. Posso estar doando sangue a cada três meses e salvar muitas vidas. Então, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. O Emosc tem por meta atender cerca de 50 pessoas de manhã e 50 de tarde, cada vez que o ônibus estaciona. E segundo a coordenadora de captação, o objetivo sempre é atingido. Eu penso, eu acredito que a doação de sangue, ela está muito bem divulgada na população. Embora ainda tenham aquelas pessoas que não estejam com todas as informações em relação à doação de sangue. É um pequeno gesto, mas que ajuda a salvar muitas vidas. Para fazer a doação, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. Em agosto, o ônibus volta a Itajaí para mais duas campanhas. E o Semasa de Itajaí informou hoje de manhã que devido a um grande vazamento em adutora de água bruta, foi necessário paralisar a operação da estação de tratamento de Arapongas para o conserto ser realizado. Por este motivo, os bairros Itaipava, Ressacada, Dom Bosco, São Judas, Centro e Nossa Senhora das Graças podem ter o abastecimento prejudicado. Como o reservatório da estação está com capacidade satisfatória, estima-se que a falta d'água ocorra apenas no período da tarde. A previsão é que o serviço seja concluído até as 3 horas e o abastecimento restabelecido gradativamente. E 11 cidades catarinenses estão entre as 50 mais desenvolvidas do Brasil, segundo o que apontou um relatório do IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O documento foi divulgado ontem e o Brasil registrou crescimento de 47,8% no índice desde 2000. O IDHM é resultado do cruzamento de mais 180 indicadores socioeconômicos do IBGE. As cidades catarinenses que estão nas primeiras posições do índice são Florianópolis, Balneário Camboriú, Joaçaba, São José e Joinville. A chance da população viver mais posiciona o estado em segundo lugar na tabela dos estados, perdendo apenas para o Distrito Federal. Quando o assunto é educação, Santa Catarina ficou em terceiro lugar e em quinto, quando o assunto avaliado foi a renda. E avançam as negociações para Santa Catarina sediar evento pré-Copa do Mundo 2014. O governador do estado, Raimundo Colombo, e o prefeito de Florianópolis receberam ontem o diretor executivo do Comitê Organizador da Copa, o diretor-geral da FIFA no Brasil e o representante do secretário-geral da FIFA no Brasil. O seminário das equipes vai ser realizado em fevereiro do ano que vem e vai receber as delegações dos 32 países que participam do torneio, incluindo os técnicos das seleções além da mídia internacional. Durante três dias, os grupos vão receber orientações de logística, transporte, segurança e infraestrutura durante os jogos oficiais. Esse seminário é considerado o segundo maior evento pré-Copa do Mundo, atrás apenas do sorteio dos grupos, programado para ser realizado em dezembro na Bahia. O governo de Santa Catarina diz que está empenhado para trazer o evento para o estado e que Florianópolis vai oferecer todas as condições necessárias. O objetivo da FIFA é que a Copa do Mundo não se restringe às 12 cidades-sede dos Jogos do Mundial. Nas próximas semanas, uma nova comitiva voltará a visitar Florianópolis para novas avaliações. A expectativa é divulgar o resultado da seleção no fim do mês de outubro. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News, que hoje destaca a conquista do Marcílio Dias como campeão do primeiro turno da divisão especial. E ainda no próximo bloco, lançada a licitação para a construção de 219 casas no bairro Nossa Senhora das Graças. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, 3 mil policiais civis seguem em greve em Itajaí. Apenas 30% do efetivo está trabalhando na cidade. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E tem também, Fenabravi lança prêmio de jornalismo com o tema Educação para um Trânsito Melhor. As inscrições podem ser feitas até 1º de novembro. Então saia daí que a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.